Eu comecei a dançar bem pequena, porque por incentivo mesmo dos meus pais, porque eu fazia natação, fazia uma atividade extra, e fazia natação e balé, e depois eu optei apenas pelo balé, fui ficando, os meus pais foram me incentivando e eu não parei mais. Eu fiz balé a vida inteira com uma pessoa maravilhosa que chama Elisbita Kour, na escola dela, me formei lá, depois fui fazer licenciatura em dança, depois eu fui fazer especialização nos Estados Unidos, na Sepsom Broder, em Nova Yale, e continuo estudando até hoje, me aprimorando, faço cursos, para nunca mais que eu dancei. Eu era bem pequena, foi no antigo Hotel Nacional, tinha um teatro lá dentro do Hotel Nacional, o palco era imenso e eu dancei uma historinha infantil, que eu era pescadora. No espetáculo no Rio de Janeiro, Carlos Gomes, João Caetano, Zimbinski, Cassilda Becker, Cidade das Artes, inúmeros. E fora, em Joinville, o Merlândia, na Bahia, foi uma apresentação que nós fizemos no espaço FINEP, com a companhia de danças da Aérea de Bittencourt, nós fizemos uma temporada lá, e dentro desse espetáculo, eu fazia um solo, que ela já tinha dançado quando ela era jovem, e ela passou esse solo para mim, então isso foi muito importante, porque ela confiou no meu trabalho e na minha performance, um trabalho que ela tinha dançado, ela passou para mim. Hoje eu danço bem menos do que eu dancei no passado, mas eu acho que, em média, por dia, a gente ensaia de 4 a 5 horas. Cada dia que você dança, você entra no palco, é uma emoção diferente, nunca é igual a outra. Quando eu vim morar em Taipuassu, eu percebi que aqui precisava de um impulso, um impulsionamento, na verdade, da cultura, da arte. Apesar de várias pessoas descrentes não me darem apoio, eu decidi abrir a minha escola aqui há dois anos atrás. E o que eu percebi foi até surpreendente, que eu acho que as pessoas aderiram e começaram a gostar de arte, de dança, de cultura, de balé, de música. Eu quis plantar uma semente mesmo do gosto pela arte aqui. Eu botei isso na minha cabeça, que eu ia plantar essa semente aqui e eu acho que eu fui feliz. Então, na verdade, o trabalho foi de formiguinha. Primeiro eu pensei em plantar essa semente do gosto pela arte nos alunos. Porque se eu exigisse capacidade técnica, de cara, eles iam desistir. Então, eu acho que eu fiz o caminho inverso. Eles gostaram de arte, de dança. Muitas pessoas, às vezes alguns alunos, eu pensava, nossa, eu acho que eu não vou conseguir tirar nada daí. E me surpreenderam. Eles foram gostando de arte, de dança. Foram se aprimorando, pedindo mais, mais aulas, mais técnicas. E hoje eu consegui unir as duas coisas. Eles estão com uma base técnica muito boa e apaixonados pela arte. Então, eu percebi ao longo desses mais de 20 anos que eu tenho de dança, que é muito fácil você trabalhar com o profissional ou com aquele aluno que já veio preparado para você. Que ele já tem aptidões físicas, ele já tem flexibilidade, alongamento, ele é musical. Então, ele pega tudo rápido. É muito fácil trabalhar com esse aluno. Só que a gente precisa desenvolver as potencialidades dos outros alunos também. Então, o que eu fiz foi desenvolver os outros alunos e perceber o que cada um podia me dar de retorno. O feedback deles em relação a qual é a qualidade daquele meu aluno. O que ele pode me dar de melhor. E é isso que eu acho que eu consegui unir nesse trabalho. Porque eu tiro deles o melhor que eles têm para dar. É verdade que eu acho que quando você trabalha com sinceridade, honestidade, as coisas fluem muito bem na sua vida. Então, esse tempo inteiro que eu fui bailarina e conheci muita gente, eu sempre soube entrar e sair de todas as companhias. Inclusive, hoje eu recebi aqui uma professora do Jair Maroxa, que eu dançei há mais de 20 anos atrás e ela veio dar curso aqui. Por isso, eu prezo esse intercâmbio, essa boa relação com os outros profissionais de dança. Porque ninguém sabe tudo e eu acho fundamental você estar sempre trocando informações, trocando trabalhos, trocando figurinhas, como a gente fala, brincando. Porque isso só agrega ao seu próprio trabalho. Bom, a intenção da Mostra Cultural é fazer com que o aluno possa sair da sala e mostrar o que aprendeu durante o ano todo. Além disso, eu preciso levar para a comunidade de Itaipuassu a arte, a dança em si. Então, eu uno as duas coisas. Os alunos começam a criar seus próprios trabalhos porque eles serão futuros profissionais da dança. É uma oportunidade que eles têm de criar seus próprios trabalhos. Se apresentam com os trabalhos que eu também monto. E, além disso, a gente pode ajudar a comunidade assistindo porque é um evento gratuito. E nós ainda arrecadamos mantimentos para distribuir para a comunidade carinheira. Tem um trabalho de pesquisa, né? Do que você quer montar, qual a modalidade que você vai montar, qual o elenco que você vai usar, né? O que você quer mostrar, o que você quer passar de mensagem para o público. Tudo isso você tem um trabalho antes de montar, antes mesmo de escolher a própria música que você vai montar. Então, depois de escolhida a música, você seleciona os bailarinos e aí você começa a montar de acordo com essa mensagem que você quer passar para o público. Além disso, é o que eu falei anteriormente. Você ter o feeling de conseguir tirar do seu aluno o que ele tem de melhor. Eu tenho muito a agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que é o todo. E agradecer porque nesses dois anos eu conquistei realmente muita coisa. Além de eu ter conseguido formar um grupo maravilhoso, nós estamos apresentando em vários lugares importantes, né? O meu trabalho, graças a Deus, foi reconhecido. Eu fui chamada para um debate no Centro Coreográfico do Rio. E por aí vai, nós participamos de um concurso no Centro do Rio também, no concurso do Compassos. Nós tiramos duas premiações em tão pouco tempo. Agora, recentemente, fui nomeada numa prefeitura e estou trabalhando lá também, tentando desenvolver a dança na comunidade. Então, eu só tenho a agradecer. O que eu pretendo, daqui para o futuro, é fazer com que esses alunos de agora, esses adolescentes, se tornem profissionais, honestos, sinceros, verdadeiros, que amem a dança, a arte, acima de tudo. E nunca, nunca deixem de agir com a verdade e a sinceridade. É o que eu sempre agradeço a das artes, é o sucesso de uma, é o sucesso de todos. Aqui todos se ajudam, todos colaboram, um ensaia com o outro, são todos amigos, respeitam as diferenças que, óbvio, que elas existem, mas um respeita o outro. Acima de tudo isso, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que é o todo. Agradecer a vocês, Gilberto, pela oportunidade. Tenho muito a agradecer aos meus alunos que acreditam no meu trabalho, que me apoiam dia após dia, porque estão comigo aqui de domingo a domingo. Nós não paramos, nós não temos férias. Eu acho que é também, isso é fruto, isso é o fruto do nosso trabalho. O tanto que a gente ensaia, que a gente estuda, que a gente está junto. Agradecer também aos pais que colaboram, que também acreditam no nosso trabalho, porque eles vão junto. E dizer que, espero que o nosso trabalho continue levando alegria e satisfação para todos que podem profundo por isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.